Bora lá pessoal, mais uma vez aqui, Luva de Manu está na área e hoje nós vamos comentar aqui alguns ajustes que nós podemos fazer com relação ao contato e a ponte de contato da porta Vitur Augusta, em relação a medida que nós devemos deixar aqui de folga entre a ponte e a caixinha de contato aqui Aqui nós temos uma situação perfeita, onde a medida é ideal de 3mm, estão vendo que essa folga aqui é 3mm Eu posso estar utilizando, se eu tiver um gabarito, um calibre, uma chave Allen de 3mm para poder gabaritar Bom, então nós conseguimos fazer esse ajuste a partir do nosso gabarito que nós temos na nossa mala que é uma chave Allen 3mm E dessa forma nós vamos chegar em uma situação, em outro andar, onde nós vamos abrir a caixa do contato KF Vocês vão perceber o acionamento dos contatos através da ponte Como isso ocorre, como isso ocorre e porque nós devemos deixar os 3mm aqui E o recurso que nós temos para deixar nessa medida padrão de acionamento do contato E aqui pessoal, vou mostrar para você um elemento que ele também é crucial na questão do ajuste do contato Esse batente de borracha aqui, cujo eu tenho um aqui e tenho outro aqui desse lado também Ele serve para amortecer essa batida aqui do carro da porta Porque tem até uma proteção para evitar que essa chapa aqui corte o batente de borracha Toda vez que eu retire esse batente de borracha, a porta tende a vir mais, avançar mais no seu curso E isso vai fazer com que esse contato aqui, a ponte de contato, se aproxime mais da caixa Fazendo com que o contato lá dentro seja estrangulado Bom, então essa aqui é uma peça que deve ser, quando tiver um problema, deve ser substituída e não extraída daqui Porque ela exerce a sua função, além de batente como de ajuste Bom, então vamos analisar essa situação, tá vendo? Então eu tenho a ponte e a caixa, tá vendo? Eu não tenho 3 milímetros aqui, tá vendo? Minha chave não entra Então eu vou usar o que? O recurso aqui Vou retirar uma lâmina de ajuste aqui dessa ponte Para que nós possamos chegar aos 3 milímetros aqui Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai se dar esse ajuste? Nós vamos pegar E eu vou soltar com a chave 3 milímetros Vou soltar esses parafusos aqui, ó Já estou soltando um Vou soltar um Soltar o outro Solto o outro aqui E aí Esse carinha aqui, ó Ele tem um lado que ele é Um corte, tá? Para cima e um corte lateral, tá vendo? Então, ó Estou tirando aqui, ó Dessa forma Insere e encaixa Insere e encaixa Eu posso ter aqui um ou dois, tá? Então no caso aqui eu já tenho um Então agora eu vou ajustar aqui, né? Conforme no contato A mesma posição da ponte E apertar os parafusos Então, ó Eu já apertei os parafusos de fixação E aí vocês percebem já Que a distância aumentou, ó E eu consigo agora, ó Inserir A minha chave ali De 3 milímetros Então dessa forma eu consegui 3 milímetros aqui De folga Que é necessário para que o contato seja Ajustado, tá? Acionado sem estrangulá-lo E deixei ele ajustar da forma como deve ser feito Então nós vamos partir para o outro contato Que eu tenho um problema E aí nós vamos utilizar essa lâmina Lá onde eu tenho a necessidade Também uma forma, pessoal De nós não perdermos o posicionamento Tá? Da ponte em relação A caixa É o que antes de eu soltar Tá bom? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó Então fiz uma marcação com relação à base E a ponte, tá vendo? Uma caneta de Marcador, tá? Permanente Eu fiz um risco aqui Então quando eu soltar O que vai acontecer? Eu volto para a mesma posição aqui Garantindo da mesma Garantindo dessa forma Com que a ponte entre aqui Tá? Sem pegar nas laterais Tá? Prendendo na caixinha Então aqui nós temos a A nossa porta Onde nós vamos fazer a correção Tá bom? Lembrando, pessoal Que nós Temos aqui Na descrição do nosso vídeo O link Do nosso curso De manutenção preventiva De elevadores Acessem a plataforma EAD Vocês vão ver lá Que temos Não só o curso De manutenção Como vários outros Módulos Tá? Adicionais De situações Relacionadas A manutenção preventiva Corretiva E reparos De elevadores Tá bom? Temos Promoções Preços muito legais Lá acessem E confiram Nosso conteúdo Então voltando Aqui ó Nós percebemos Que A ponte Tá estrangulando O contato Né? Por quê? Então já percebemos Que há a falta Ó Do batente de borracha Lembra? Que lá no Anteriormente Eu falei Sobre O porquê Né? Do batente Em relação A regulagem Tá? Então o que acontece Ó Pela falta do batente Ele deveria Alguém Parar mais ou menos Aqui ó O batente Ia deixar Com que o contato Parasse aqui A ponte Em relação ao contato Então como ele não tá A porta avança Ó Até o fundo Estrangulando o contato Mesmo ó Eu já Alguém já tendo Retirado as lâminas De ajuste Então É necessário Que seja Re Colocado aqui Posicionado O batente de borracha Perfeito? Só que Além disso Eu tenho outro problema Mais grave Aqui ó Tá vendo? Então Isso aqui é bem clássico Tá? Do profissional Que infelizmente Às vezes ele não sabe Os recursos De ajuste E aí ele usa Improvisa Alguma coisa Pra tentar Fazer com que a ponte Se aproxime Do contato Então aqui nós vamos aplicar O recurso Correto Né? Tá? Deixar ó Próximo Dos 3 milímetros Tá vendo? Tá muito maior Que 3 milímetros aqui Ó Dessa forma Que nós vamos regular Utilizando o quê? Utilizando As Lâminas Ó Que já Fiz o quê? Ajustei uma porta Lá Pra cima Né? Retirei pra poder Fazer o ajuste E vamos Aplicar Em outra porta Que precisa Da lâmina Então assim Eu tiro de um Volto no outro Que Tiro onde Precisa retirar E coloco Onde precisa ser colocado Tá? Dessa forma Nós vamos Ajustando e corrigindo Todas as portas E aqui E aqui pessoal Vocês vão Observar que eu retirei A tampa Tá? Do contato KF Vamos ver Ó Ela tem alguns encaixes Tá? Então Dá pra ser Extraída E dar a tampa Do contato Pra que eu possa Acessar O interior Dos contatos E visualizar Propriamente Dito os contatos Você percebe Ó Que o contato Ele não é Ó Muito bem Acionado Pressionado Tá vendo? Ó A pressão no contato Não é muito bem Realizado aqui E aí Pode ocorrer A falha Como anteriormente Já ocorreu Essa falha aqui Então a gente vai Corrigir Tá? Esse problema De acionamento Através Das lâminas De ajuste Ó Aqui pessoal Eu retirei Ó O calço Né Afoguei o parafuso Tomei cuidado Pra não deixar O parafuso soltar Deixei próximo A face Tá? E aí Nós vamos fazer A inserção Das lâminas Aqui Pra começar A fazer o ajuste Deixando a medida Que nós queremos Eu vou iniciar Aqui ó Inserindo Três lâminas Tá bom? Então Eu posso colocar Menos lâminas Ou mais lâminas E Observando Como é Que vai ficar Bom Depois nos Comentários Pessoal Eu vou colocar A medida Tá? A espessura Dessa lâmina Aqui É que eu tô Sem O meu paquímetro Aqui E Vou colocar Na descrição Do vídeo Perfeito? Então Então nós Vemos aqui Pessoal Eu já Inseri As lâminas Já fiz O aperto Dos parafusos E aí Você percebe Né? Nós já Temos um ganho Aqui ó Na pressão Dos contatos Os contatos São realmente Acionados Tá? Então Por que Que deve haver Essa Pressão Nos contatos? Porque se eu Movimentar A porta Aqui ó Se eu chacoalhar Essa porta Por algum motivo Tá vendo? O contato Ele tende A querer Se desfazer Tá? Então A lâmina Se ela tiver Uma devida pressão Ela vem junto Com a ponte E não desfaz Se a lâmina Tiver Muito pouco Pressionada Se a ponte Se mover O contato Fica parado E a ponte Desfaz E o contato É desfeito Dessa forma Paralisando o elevador Tá bom? Então é dessa forma Que nós fazemos O ajuste Da ponte No contato Tá? Do contato KF Porta Vitur Augusta Perfeito? Então Um grande abraço A todos aí Continuem Acompanhando Nossos vídeos Tá? Nós estamos Nessa série De manutenção De portas De pavimento Tá? Isso aqui É um dos nossos Conteúdos práticos Da nossa Plataforma EAD Então Vocês vão ver lá Que o nosso conteúdo É muito completo Tá? É um conteúdo Que abrange Muitos equipamentos Tá? Não perca Essa grande oportunidade De se tornar Um profissional Qualificado Na área de elevadores Um grande abraço Aí a todos Aí É um grande abraço Um grande abraço É um grande abraço